Bom, eu tô sem palavras, tô sem saber o que dizer pra vocês, porque é a realização de um sonho e com certeza a maior inspiração pra esse disco são os meus fãs. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, por vocês terem me recebido com esse amor de verdade, com esse amor de fãs que é pra sempre. Não sei o que faço, perdi o juízo, cansei desse jogo, esse amor eu preciso, amor é verdade, você me faz falta, agora que fora sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa, amor que saudade, tô sentindo falta, agora eu vou dizer amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo amor eu fico assim, longe do teu beijo a vida é tão ruim, Quando eu te vejo amor é viração, morro de desejo e sinto o céu no chão, quando eu te vejo amor. Não sei o que faço, perdi o juízo, cansei desse jogo, esse amor eu preciso, amor é verdade, você me faz falta, agora que fora sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa, amor que saudade, tô sentindo falta, agora eu vou dizer amor, a história ainda não acabou, me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim. Quando eu te vejo amor eu fico assim, longe do teu beijo a vida é tão ruim, Quando eu te vejo amor é viração, morro de desejo e sinto o céu no chão. Não parece loucura, mas quando eu te vejo eu perco o compasso e pico sem jeito de espaço, não nego, assumo o que evito, mas essa paixão tá acabando comigo, eu fico sonhando com esse momento, há tempos que sinto um fogo aqui dentro, essa apiração eu tô ficando louca, quando eu te vejo amor eu fico assim, longe do teu beijo a vida é tão ruim, quando eu te vejo amor é viração, morro de desejo e sinto o céu no chão, quando eu te vejo amor, longe do meu beijo amor, quando eu te vejo amor, morro de desejo amor. É, mas ó, amanhecer nasceu, é nosso, muito obrigada pela inspiração de vocês, sendo vocês, com certeza não existiria, não estaria aqui hoje trazendo mais esse projeto, mais essa obra, que eu espero que encante vocês e emocione a todos. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.